E aí pessoal, beleza? Pessoal, venho agradecer a todos vocês aí pelo carinho, tá? Da presença de todos vocês aqui no canal, sempre curtindo os vídeos aí, sempre positivo, tá? Com o canal, beleza? Agradeço a todos vocês, de todo o coração, um salve na geral pra todos vocês aí, ó De pessoas que moram em outros países, que mandam comentário Tô seguindo o carinho de todos vocês e agradeço do fundo do meu coração E por falar em salve, tá? Venho aqui dar um salve especial aí pra filha do Silvio, do Kid Boy Forte abraço pro João aí, beleza? Tamo junto aí, aí Silvio, você deveria ter dito o nome da sua filha lá, irmão Como é que eu vou mandar um super salve pra ela aqui, rapaz? Tamo junto, beleza? Vou colocar um pedacinho aqui dele falando aí, ó Peço licença, tá? Sobre postar aqui esse momento aqui de vocês falando aí, certo? Peço licença aí, pessoal Me desculpe se não for agradar aí, eu retiro o vídeo, tá? Mas agradeço ao carinho de vocês aí e a sinceridade de todos, beleza? Tamo junto aí, João Tamo junto aí, Silvio Tamo junto a todos vocês aí, ó E um forte abraço a todos os canais de investigação E todos que fazem análise Tamo junto, beleza? A Renata Tavares O Deadline não tem dó Cara, o Deadline é muito bom, cara Eu gosto dele, cara O cara... Tá me dizendo, minha filha é fã dele Hã? Minha filha é fã dele Quem? Minha filha Mas você também, Deadline Calma, mano Tô louco Não se medo a vir ninguém Não fala mal de ninguém É um cara que cresce com as próprias pernas Não sei se ele tá aí Mas manda um salto Minha filha lá, mano Dando vitória Ela assiste o seu... Ô, Liz Ô, Liz Por favor Manda salto pra filho do menino que... Entendeu? Ah, o Liz é uma figura, cara Eu curto muito porque Eu gosto muito, pessoal, de canais E gosto de falar A gente vê muito, cara A gente não dá tempo, né? Que sabe que sobe com as próprias pernas Que faz um trabalho legal Outra coisa, pessoal É... Desculpa aí a demora, tá? Por tá colocando o vídeo pra vocês aí, certo? Até porque eu não estava gravando, tá? Aconteceu uma coisa aí Do cachorro morder minha perna Espero que o cachorro não morra E... Então é por isso Da demora Mas mesmo assim Ainda com o machucado aqui E ainda com... Com as coisas que eu não vou tá mostrando pra vocês Porque eu acho que vai dar problema no YouTube, tá? Até fiz uma filmagem Eu retirando a faixa Depois, quando eu cheguei no hospital Mas ali tá muito cheio de sangue Os buracos ali Então... Tava feio o negócio ali Eu acho melhor não colocar Que eu vou ter problema no YouTube com isso também, tá? Mas... Já estou bem melhor, tá? Até então Fiz uma filmagem pra vocês Senti dor na perna lá na filmagem Mas gravei, certo? Tá? Espero que vocês curtam Porque o vídeo de hoje Talvez seja o último nesse lugar, beleza? Até porque o proprietário vai estar demolindo lá o local Devido às coisas que acontecem Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na pele e na barriga, cara Olha isso, pessoal Cara, vocês tem noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, velho Cara, olha isso, pessoal Cara do céu, você é louco, velho Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, o armário arrastou aqui, pessoal Pessoal, é o seguinte Eles deixaram essa vela aí, certo? Eu já falei pra vocês aqui Cara do céu, você é louco Cara, eu vou pedir a presença do que é que esteja aqui, certo? Cara, olha isso, pessoal O jeito que enrolou nessa máquina Pessoal, eu vou acender aqui, certo? Eu vou acender a vela aqui, ó Que eles tentaram Pra livrar aqui das coisas, certo? Eu tô pegando aqui o isqueiro do meu bolso Opa, 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 opa Eu vou acender aqui, certo? Opa, 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 opa Cara, eu tô escutando alguma coisa aqui, ó Cara, eu sei que você está aqui, correto? Eu sei que você está aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou acender Essa vela Que tentaram aqui Pra limpar o local Em oração Eu vou acender essa vela E vou pedir Que voz apareça pra mim aqui Certo? Pessoal, eu vou contar pra vocês o seguinte Pessoal, eu vou contar pra vocês, tá? A nível de Tá limpando o local Ou alguma coisa desse tipo Tá? Eu já passei lá em São Paulo Num local que eu morei Já contei pra muita gente, correto? Já contei pra muita gente, tá? Que lá eu tive Umas comunicações muito fortes Certo? De chegar e ficar quatro dias sem dormir E quando eu saí Da casa Pra rua Parecia que eu estava Flutuando, cara Vocês não tem noção Opa, 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 opa Cara, o sentimento tá forte aqui As pessoas que estavam ao meu redor Tá? Que estavam conversando comigo A impressão é que eu não via Tá? Mas sentia E escutava Certo? Pessoal, eu vou estar Acendendo aqui Correto? Eu tô acendendo aqui Tá? Eu vou pedir Que você Eu sei que você tá aqui Tá? Tá meio difícil de acender aqui, pessoal Mas eu vou conseguir, certo? Tá? Porque foi usado isso aqui Correto? Aí, ó Tá? Eu vou me afastar aqui Certo? Eu peço nesse momento Eu peço nesse momento Eu peço nesse momento Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Você é louco Cara do céu Você é louco, pessoal Dá uma olhada nisso, mano Cara, olha isso, cara Cara do céu Cara do céu Cara do céu, vocês viram aquilo, mano Vocês viram aquilo, velho Cara, olha isso, pessoal Ai, minha nossa Cara, você é louco É isso aí Pra mim deu certo Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cara do céu Cara do céu Você é louco, mano É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cara do céu, mano Cara, já finalizei aqui Cara, mas eu não tô acreditando nisso, pessoal Cara, eu não tô acreditando nisso, mano Oi, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, cara Desligou o bagulho aqui, velho Você é louco É isso aí, pessoal Cara, apagou minha lanterna Do nada aqui, cara Você é louco Olha isso Não quer acender, cara Você é louco É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Assisti Guardo teu olhar Em um crime eterno Eterno agora está Luzes se apagam Montado em solidão Ó mais leve brisa Dentro do coração Após o pôr do sol O brilho do ar Lágrimas escorrem nesta solidão Cara de medo Palpita em escuridão Entre um cigarro e outro lágrimas secam em meu rosto Agora o contato aqui estou É o contato brutal Vozes e suspiros e os negros a passar Cortando olhares, movem-se e arrastam-se neste lugar A triste decadência na memória As doenças em todo lugar Agora trago a vocês a decadência deste lugar Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Ou-mai fora Tchau, tchau.